Música 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 Vasså folkens, det er mig, the Selogenplay. Velkommen tilbage til mere Kingdom Hearts. I dag vil vi så lave Enchanted Dominion, med Tera. Og jeg forstår ikke hvorfor folk kan stole på. Mas ok, tudo pode acontecer no jogo. Não, 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 não. E aí E aí Potions Du kan købe potions i Google Shops Det vil jeg gøre, men Ja, cutscene igen Sådan der Nu skal vi ud og lede efter skatkister Det kan godt være, at det ikke er den her vej, vi skal Men der ligger garanteret en skatkist her Det havde jeg ret i Pulse interest Og efter hver verden får du en ny keyblade Eller Nøglesvær, som det hedder på dansk Hvis man oversætter det direkte Men altså Jeg har tænkt mig at vise alle de keyblades Hvis jeg får Det her er den, man starter med Ocean Save spot Og jeg saber hver gang jeg kan For en sikkerhed sgu vidste, at det nu skulle gå noget galt End Falloen stikker Get feast Blizzard Uh, den vil jeg faktisk gerne have et o 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